O campo com o Madrid, Tony Kroos, também Ramesh, e depois Gerard Bale, Ronaldo e Benzema. Do lado do Córdoba, Juan Carlos, Gonino, Inigo López, Pantitos, José Ángel, Garay, Rossi, López Silva, Raider Matos, Pininhos. O jovem Gerard Bale também ter o seu protagonismo e tentar. A verdade é que a bola foi muito ao lado e por ter-se uma oportunidade para o Real Madrid, que era já. A verdade é o Cristiano Ronaldo para procurar um espaço interior. Ele que sabe fazer muito bem, como é lógico. E a aventura-se um pouco a equipa do Córdoba, podendo até alvejar com êxito nesta situação as redes de Iker Casillas. Minuto 7, praticamente atingido, e revemos o lance num bom trabalho individual de López Silva. E depois o remate pertence a Havener, Mike Havener. É o japonês de construção, como depois também quando subia um pouco em campo e assumia também a capacidade de finalização, de remate de longa distância, por exemplo. Ainda ao Córdoba, ainda ao Córdoba, mas aqui a partida já interrompida. Mas é um Córdoba que vai conseguindo ter também a bola nestes primeiros minutos e vai conseguindo chegar às zonas adiantadas do Real Vado, como aqui fica ilustrado, por mais este apontamento dos andaluzes. Havener, a ganhar na zona de Pepe. E o espaço, porque neste momento em que a bola é conquistada, o Real Madrid está desequilibrado. Havener. Havener. O Sérgio Ramos vai com tudo, mas muito bem o Havener, que é alto, que é forte, antecipar-se e não tinha potes. Normalmente o mesmo erro, a nuca. Compronar de Havener. Muito bem, Herben Lua, mas emprestado pelo Valencia, que na temporada passada ainda realizou um número bem razoável de jogos pela equipa do Valencia. É alteração para o início da segunda parte no conjunto Córdoba, que tem logo esta solicitação para o ponta-de-lança Mike Antorrasteiro. Ali, curto, para o Córdoba. Agora sim, a bola levantada para o interior da grande área, com falta cometida pelo jogador. It's all time against Córdoba. Good ball. Good idea, but better defense from Ramos. Kept alive, though, by Havener. So much space in this Real Madrid midfield. Chipping it back for the big man, and over comes out of Aloha to sweep things clear. Again, the big man, Havener. An Argentine by way of Rosario Central. A good header and a give-and-go. Friba fans rousing their team, and this team responding. Good ball forward. A bit of a foot race. But on the other players that are available for Ancelotti. And Kehler-Nabes, if he wishes. Nice to see. It really is nice to see. Pepe. Final substitution for Córdoba. And this is a player who has had some success in the past in La Liga. Cisco checking in, and that will do it for Havener. A good debut in La Liga. Tremendous. Absolutely wonderful. Gangly. A lot like Peter Crouch in a lot of ways. The Crouch-a-saurus. But the same sort of deafness, touch, aerial threat, obviously. But well-played that Japanese international big make, Havener. Mike Leaves. Getting it from his.